Boa noite a todos, meu nome é Paulo Tazá, eu sou o presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OB do Espírito Santo e eu venho aqui hoje para esclarecer como que a advocacia pode solicitar os auxílios disponibilizados pela CAIS nesse período da pandemia. Primeiramente, a CAIS disponibilizou dois tipos de auxílios não cumulativos, ou seja, a advocacia deve optar ou por um ou por outro. O primeiro auxílio é o auxílio, sexta básica, que se trata de um valor único, uma parcela única de 300 reais. Para fazer juiz a esse auxílio, a advocacia não pode estar recebendo outro auxílio da CAIS ou, por exemplo, algum benefício previdenciário vindo do governo federal. tem que estar também passando por uma situação de vulnerabilidade econômica derivada da diminuição da sua renda na advocacia antes da pandemia. Essa vulnerabilidade econômica vai ser avaliada pelo serviço social da CAIS, que vai entrar em contato com a advocacia, com o advogado ou advogada solicitante para confirmar algumas informações. É importante frisar também que esse valor de 300 reais, ele deve ser destinado exclusivamente para a compra de alimentos, de medicamentos ou de equipamentos de prevenção, por exemplo, uma máscara ou álcool em gel. E deve o advogado e advogada que recebeu esse valor prestar contas em até 30 dias, fornecendo algum recibo, alguma nota fiscal dos produtos que foram adquiridos por meio desse valor, desse auxílio. O segundo auxílio fornecido pela CAIS é o auxílio para infectados, ou seja, o advogado e advogada que foram infectados pelo Covid pode solicitar esse auxílio, que já se tratam de duas parcelas de 500 reais, e além dos requisitos de vulnerabilidade que eu mencionei anteriormente, deve estar inscrito regularmente na UAB e deve comprovar a contaminação por meio de um exame ou de um laudo médico. Além disso, também deve haver um prazo para requerimento que é de até 30 dias após o diagnóstico. Essa solicitação deve ser feita por meio do e-mail administrativo.juridico.cais.com.br E toda essa normativa deriva da resolução 04 de 2020, que também nós vamos colocar aqui. Lembrando que é importante o advogado e advogada fornecer de forma concreta o seu número de contato, a sua UAB, e explicar de forma simples e objetiva a sua vulnerabilidade econômica e a sua situação financeira, mas assim de uma forma objetiva para que o serviço social entre em contato com o solicitante e confirme as informações. Isso tudo no corpo do e-mail. Não precisa você fazer uma segunda petição, um arquivo em PDF, em Word, para ser anexado. Você pode fazer e fornecer todas essas informações por e-mail. Obviamente, todo o sigilo será protegido do advogado solicitante. E se trata de medidas, se tratam de medidas para mitigar os efeitos da crise que a UAB e a CAIS estão fornecendo como forma de apoio. Além de outras medidas também que foram realizadas, como a entrega de máscaras, o fornecimento de vacinas e de cestas básicas de alimentos direto para a advocacia que está passando por uma situação de vulnerabilidade. Então, qualquer dúvida, entre em contato com a CAIS. Qualquer dúvida também, a jovem advocacia está à disposição para te auxiliar. Muitos advogados provavelmente preenchem esses requisitos de vulnerabilidade econômica, especialmente a jovem advocacia, que está passando por um momento muito difícil. E a UAB e a nossa comissão e a CAIS estão também buscando soluções para auxiliar da melhor forma possível o advogado que está passando dificuldade nesse momento. Então, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. E o que precisarem também, nós estamos à disposição. Tenham uma boa noite. Tchau.